Olá, amigos do meu canal no YouTube. Neste vídeo, apresentarei uma resolução para a primeira questão da prova objetiva de matemática do IME 2015. Acompanhe o enunciado. Os lados A, B e C de um triângulo estão em PA nesta ordem, sendo opostos aos ângulos internos A, B e C, respectivamente. Determine o valor da expressão. Você tem uma fração, o numerador é o cosseno de A menos C sobre 2, e o denominador é o cosseno de A mais C sobre 2. Aí você tem os itens. Meus amigos, a questão diz que, em um triângulo, os lados A, B e C formam uma PA nesta ordem. Você deve ter o lado de medida A oposto ao vértice A, o lado de medida B oposto ao vértice B, e o lado de medida C oposto ao vértice C. Ele pede que você calcule o valor desta expressão, cosseno de A menos C sobre 2, sobre cosseno de A mais C sobre 2. Qual o valor desta expressão? Meus amigos, primeiro, para começo de conversa, eu não gosto muito de trabalhar com esse A, com o chapéuzinho, C com o chapéuzinho. Então, vou dar logo o nome para os ângulos. Eu vou dizer que esse ângulo A aqui mede X, vou dizer que esse ângulo C aqui mede Y, e vou dizer que esse ângulo B mede Z. Eu acho mais fácil de trabalhar. Então, a nossa expressão ali vai ser o quê? Cosseno de... Não é A menos C sobre 2? Então, é X menos Y sobre 2. X menos Y sobre 2. E embaixo, você vai ter cosseno de... X mais Y sobre 2. Beleza? Beleza, professor. Mas não mudou nada, a questão continua difícil. Eu sei, é só para escrever de uma maneira que eu acho mais agradável. Eu prefiro escrever um X do que escrever um A e um chapéuzinho. É mais prático escrever assim. E daí, professor, o que é que você vai fazer? Primeiro, eu vou tentar escrever essa expressão de uma maneira mais agradável. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou multiplicar o numerador e o denominador por 2 seno de X mais Y sobre 2. 2 seno de X mais Y sobre 2. Tá bom, professor? Mas de onde é que você tirou isso aí? Do nada, você chega aqui e bota 2 seno de X mais Y sobre 2 em cima e embaixo. E fica por isso mesmo que você tem que explicar. Tá bom, eu vou explicar. Cara, eu tive a ideia de fazer isso porque eu prefiro evitar esse denominador 2. Aqui, eu prefiro evitá-lo. E uma maneira que eu percebi que eu podia evitar era fazendo essa multiplicação aqui. Porque eu sei aquela formulazinha assim. Seno de 2X é o quê? 2 seno X cosseno X, certo? Então, se eu tinha um cosseno aqui sozinho, na solidão, eu percebi que se eu colocasse duas vezes o seno desse mesmo ângulo, aí eu tinha que colocar, claro, em cima e embaixo. A gente pode multiplicar uma fração em cima e embaixo por um mesmo número. Diferente de zero. Eu percebi que se eu colocasse dois senos dele aqui e aqui, aqui ia ficar dois senos de um ângulo cosseno desse mesmo ângulo. Ou seja, aqui apareceu o seno do dobro desse ângulo aqui, que aparece repetido. Do mesmo jeito que você tem o seno do dobro de X, aqui você vai ter essa expressão toda simplificada para o seno do dobro de X mais Y sobre 2. Ora, o dobro de X mais Y sobre 2 é só X mais Y. E a expressão já vai ficar de uma maneira mais simples. Só que em cima, você ainda ia olhar assim, e está meio estranho, né? Mas aí, você ia perceber o seguinte, você vai ter dois senos de um ângulo, cosseno de outro ângulo. Isso aqui é como naquela fórmula de transformação em produto que eu falei no vídeo anterior. Você pode transformar esse produto em uma soma. Você pode transformar uma soma em um produto, você pode transformar um produto em uma soma. 2 seno de um ângulo, cosseno de outro ângulo, você pode transformar para uma soma. E como é que eu vou fazer isso? Bom, observe. Essa parte do denominador aqui, eu acho que já está clara, né? Eu vou simplificar e vou obter o seno do dobro do ângulo. É o mesmo ângulo, está vendo? X mais Y sobre 2, X mais Y sobre 2. O dobro de X mais Y sobre 2 é só X mais Y. Pronto. Agora, em cima, como é que eu vou simplificar? Eu cheguei nessa fórmula aqui anteriormente. Eu vou escrever aqui e depois eu vou apagar, só para explicar. Pronto. Eu tinha explicado essa fórmula aqui antes. Seno de A mais B mais seno de A menos B é 2 seno A, cosseno B. Então, o A, no nosso caso aqui, é como se fosse o X mais Y sobre 2. E o B é como se fosse o X menos Y sobre 2. Então, eu vou utilizar essa fórmula aqui, voltando, como se eu estivesse aqui e quisesse vir para cá. Eu vou transformar isso aqui no seno de Q. Vamos ver. A primeira parte é a soma dos dois caras que aparecem aqui, ou seja, esse e esse. Se eu somar essa fração com essa aqui, mais Y vai cancelar com menos Y, vai ser 2X sobre 2, ou seja, só X. Então, vai ficar seno de X. Aí, estou transformando de lá para cá, então é uma soma. E aqui é o seno de A menos B, seno de A menos B, onde o A é esse cara aqui, o B é esse. Então, vai ser o seno de A menos B, onde o A é esse e o B é esse. Se eu fizer essa fração menos essa, o X que vai cancelar, aí vai ficar menos menos Y mais Y, vai ficar 2Y sobre 2, que é Y. Então, vai ficar o seno de Y. Pronto. Transformei esse produto em uma soma que é bem mais simples. Você deve concordar comigo. Utilizando a fórmula da transformação em produto. No caso, eu usei para transformar em uma soma, mas tudo bem. E daí, como é que a gente conclui a questão? Eu ainda vou observar o seguinte, que X mais Y mais Z é 180. X mais Y mais Z é 180. Então, se eu tenho X mais Y, vai ser o quê? 180, que é π, menos Z. Falou? Se X mais Y mais Z é 180, então, só o X mais Y é 180 menos Z. E se eu aplico o seno aqui, eu vou ter o seno de X mais Y igual ao seno de π menos Z. Certo? De um lado e do outro. Só que o seno de π menos Z é o próprio seno de Z. Então, o que eu vou fazer? Esse seno de X mais Y é a mesma coisa que o seno de π menos Z. E calculando isso aqui, você pode utilizar até a fórmula da seno da diferença, e você vai encontrar que vai dar o quê? O seno de Z. Então, a gente pode simplificar mais a expressão e trocar aqui. Em vez de botar seno de X mais Y, posso trocar por seno de Z. Ok? Pronto. Seno de X, seno de Y, seno de Z. E agora, professor, o que você vai fazer? Cara, eu vou continuar brincando aqui com essa expressão. Olha, a gente sabe que os lados estão em π. Vou apagar essa partezinha aqui, porque eu vou falar sobre os lados. A gente sabe que os lados estão em π. Certo? É A, B e C nessa ordem, né? Então, se é uma π, o lado A, como ele é o menorzinho aqui, vamos dizer que é o menorzinho, ele é o B menos a razão. A gente pode entender assim. E o lado C é o B mais a razão. Certo? Forma uma π. Do A para o B, a gente soma a razão. Aí, cancelaria aqui. E do B para o C, a gente soma a razão. Você vai ter B mais R. Então, você tem isso aqui. A gente pode escrever dessa forma. Valeu? Beleza. Aí, o que seria o seno do X? Eu expliquei em um vídeo anterior que o seno de um ângulo no triângulo pode ser entendido como o lado oposto dividido por duas vezes o raio da circunferência circunscrita ao triângulo. Então, o seno do X vai ser quem? Vai ser B menos R. Nesse R, a razão, sobre duas vezes o raio da circunferência circunscrita. Aí, da mesma forma, quem é o seno de Y? Vai ser o lado oposto a ele, que é B mais R, sobre duas vezes o raio da circunferência circunscrita. E quem é o seno de Z? Vai ser o lado oposto a ele, que é B, sobre duas vezes o raio da circunferência circunscrita. Então, aqui em cima, vai cancelar menos R com mais R. Vai sobrar o quê? 2B sobre 2R, onde esse R grande é o raio da circunferência circunscrita. Deixa eu ajeitar esse B aqui. Pronto, está mais bonitinho agora. Embaixo, tu tem B sobre 2R. Simplificando, vai cancelar esse com esse, vai cancelar B com B, vai sobrar só 2. Então, o valor dessa expressão é 2. Meus amigos, é por isso que o item correto é o item B. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha sido útil para vocês. Se foi, não esqueça de clicar em gostei e adicionar o vídeo aos seus favoritos. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!